Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês pediram, entendeu? Eu tenho que treinar essa coisa de falar diretamente com a câmera, porque eu também estou aprendendo. Então teremos mais vídeos aqui só da Danizinha falando com vocês e de assuntos muito importantes como business, empreendedorismo, gestão de tempo, gestão de projetos. A gente está separando uma série de vídeos aí pra vocês. Hoje a gente fica muito preocupado com qual equipamento comprar, como é que eu vou fazer esse job, qual lente eu vou fazer, mas esquece de coisas muito importantes. Então hoje no vídeo a gente vai falar de 5 coisas que não podem faltar no seu contrato. Antes de mais nada, é legal a gente lembrar que todas as informações aqui desse vídeo foram fornecidas pelo Francisco Laos. Ele é advogado e é especialista nessa área e está super aberto no Instagram. Pode colocar aqui, eu vou colocar aqui o arroba dele, pra vocês tirarem dúvidas, pra vocês mandarem mensagem pra eles. Ele já fez um vídeo em relação a isso, a gente conversou um pouquinho com ele e vai passar as informações por aqui. Segunda coisa, a gente não vai fornecer nenhum modelo de contrato, porque a gente gosta muito de valorizar os profissionais. Assim como a gente paga por aplicativos, porque você tem pessoas desenvolvendo pra isso, as empresas pagam para os videomakers fazerem os vídeos, é muito importante a gente procurar um advogado quando é alguma coisa da área dele, então em relação à consultoria, em relação a formular um contrato. A gente vai dar 5 dicas básicas aqui, mas é muito importante que você procure um advogado. E se o seu trabalho não tem orçamento pra isso, se você não tem um orçamento agora, tente uma permuta, converse com algum amigo, porque eu tenho certeza que o seu amigo aí que é advogado, ou ele precisa de um vídeo, ou ele vai te ajudar em relação a isso. Então isso é muito importante. Quando a gente começa a pegar orçamentos maiores, a gente sabe aí que o valor do prejuízo é muito maior, então a gente sempre acaba procurando advogado quando a gente tem trabalhos menores. Mas é sempre importante a gente começar a procurar o advogado, a fazer tudo bonitinho dentro da sua empresa, desde o começo. Então o contrato é algo fundamental, mesmo que seja alguma permuta. Se você está fazendo uma permuta pra um amigo, uma permuta pra sua igreja, uma permuta pra alguma banda, alguma coisa, pessoas que você conhece, mesmo que seja permuta, é importante você ter um contrato pra resguardar o seu lado e também o lado do cliente. Então vamos lá, a primeira coisa que não pode faltar no seu contrato são os preços e a condição de pagamento. Então a gente sempre deixa lá bonitinho, escrito, quais são as condições de pagamento, se vai ser pagamento à vista, se vai ser parcelado, quantas parcelas são e qual a data dessas parcelas. Isso é muito importante. Se o seu cliente faltar com isso, em relação aos contratos, em relação aos pagamentos, atrasar, você tem ali um documento que fala a data, exatamente o valor, tanto por extenso, quanto o valor numérico de quanto ele vai te pagar. Dica número 2, o que a prestação de serviço inclui e o que ela não inclui. Pra você não ter dor de cabeça depois, coloque tudo que está incluso, se é alimentação, se é hospedagem, se é comida, porque muitas vezes você vai ter até um prejuízo aí depois por colocar algumas coisas que não estavam por pagar, né, por algumas coisas que não estavam incluídas no contrato e ter uma divergência com o seu cliente. Então é muito importante colocar o que é essa prestação de serviço. Você vai fazer um vídeo, você vai fazer foto, vai fazer making of, vai ficar quantas horas no evento, vai também incluir o translado, né, de você ir e voltar desse evento ou não, isso é por conta do contratante. Sempre coloque essas informações, isso é muito importante. Dica número 3, eu acho que essa aqui dá mais dor de cabeça de todos os videomakers, coloque quantas alterações você vai ter no seu vídeo, quantas alterações o cliente pode fazer. A gente sempre coloca no nosso contrato uma alteração, mas a gente sempre explica pro cliente, porque ele não entende, né, meu Deus, só vou poder mudar uma coisa do vídeo, só vou poder mudar uma cena. Não, meu querido cliente. Você vai poder fazer várias alterações, só que isso vai ser uma lista, né, que vai ser dado previamente pra eu conseguir editar tranquilamente e não vale mudar a música, tô brincando, mas assim, é muito importante você colocar quantas alterações vão ter a sua edição pra você não ter dor de cabeça no final, não tá colocando aí, ter que mudar o vídeo uma, duas, três, quatro, dez vezes e ter uma dor de cabeça, ter o triplo do trabalho. Então, nossa dica número 3, coloque quantas alterações o seu vídeo vai ter. Dica número 4, o destino aí das imagens, porque você vai estar editando o seu vídeo, mas esse material bruto, essas imagens, elas vão também para o cliente. O vídeo final, você vai também poder colocar no seu portfólio. Então, é muito importante a gente ter tudo isso escrito pra não ter problemas posteriores, pra não ter problemas depois que isso acontecer. Dica número 5, também vem muito atrelada aí com a dica número 4, que é o quê? Onde vai ser vinculado este projeto, esse trabalho, esse vídeo. Isso é muito importante em relação ao vídeo, porque se for vinculado na televisão, isso vai mudar o preço da sua música, vai mudar o preço do seu orçamento. Se você está fazendo um vídeo pras redes sociais, somente pro Instagram, o seu cliente vai e coloca no YouTube numa configuração totalmente diferente, isso também não é legal. Então, é muito importante saber pra onde vai ser vinculado, se vai ser na TV, se vai ser em redes sociais, se vai ser no Facebook, se vai ser por WhatsApp, até porque é pra você saber como você vai entregar esse vídeo pro seu cliente. E quando a gente trabalhou com a Globo, também a gente viu lá dentro que eles cobravam pelo alcance que o vídeo ia ter. Então, se uma propaganda aí de 30 segundos ia no intervalo do Jornal Nacional, é uma coisa. Se ele vai no intervalo aí de um programa de manhã, é outra. Porque o alcance naquele horário ali da noite do Jornal Nacional, das novelas, é muito maior. Então, se cobra muito mais do que de manhã. A mesma coisa se um vídeo for vinculado na TV ou no Instagram da página da empresa que você está prestando serviço. Então, isso é muito importante, tem que ter no seu contrato. Guys, então é isso. Espero que vocês tenham gostado nessas 5 dicas essenciais que todo videomaker tem que ter no seu contrato. Me conta aqui embaixo se você já tem essas dicas, se você já coloca isso em prática dentro do seu contrato ou não. Vou deixar aqui embaixo também o contato do Francisco, o fofo. Pode mandar mensagem pra ele lá. Ele está super aberto a qualquer pergunta, solicitação sobre isso. E é isso. A gente vai ter mais vídeos aí sobre essa questão de business, sobre MEI, empresas, relatórios, financeiros. A gente está preparando uma série de vídeos muito especial que vai ter aqui, ó, só a Danizinha e a Hack Family, entendeu? Um beijo e até a próxima. E você que ficou até o final, meus queridos amigos, até o final. Compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo, né, que está começando essa carreira do audiovisual porque desde o começo a gente tem que ter essa questão do contrato. É muito importante e muita gente já se ferrou muito por causa disso. a gente já teve vários problemas por causa do começo. A gente achava que não eram coisas importantes, então, desde o começo... Principalmente parceria. Principalmente parceria. Pelo amor de Deus, parceria. Faz contrato, tá? Parceria. Aqui, eu vou te dar aqui umas blusas, minha coleção nova, minha mãe, não sei o quê. Faz contrato. Coloca tintim por tintim tudo que está lá porque você tem a quem resguardar. Inclusive, tem um negócio de assinar com testemunha. Assina com duas testemunhas que diz o Francisco que vai até mais rápido na justiça. Um negócio lá de direitos que ele fala as palavras complicadas. Assina as testemunhas que vai dar tudo certo, entendeu? Então, alteração, nunca mais. 20 alterações, uma alteração porque isso está no contrato. Isso está resguardado pela justiça. Um beijo, guys, e até a próxima.